A resposta, você falou que é de tudo o bem que você trouxe para o povo brasileiro, que criou uma sociedade que alcançou um nível de vida maior. Você não tem a impressão que você criou cidadãos ou criou consumidores? Veja, é que não existe cidadão se ele não consegue consumir o que comer. Não existe consumidor se ele não puder ter acesso ao café da manhã, o almoço e a janta. Se ele não puder ter acesso a uma casinha, a uma televisão, a um computador, a uma geladeira. Esse é o consumo necessário que todo ser humano tem que ter direito. Eu não quero criar uma sociedade em que as pessoas não têm nada para comer, não têm televisão, não têm geladeira, não têm roupa, não têm nada. Isso não é democracia. Mas essas pessoas vivem com muitos créditos. Veja, eu prefiro que a pessoa não goste de mim, comendo três vezes ao dia, trabalhando, tendo acesso à universidade de qualidade, do que as pessoas gostarem de mim, não têm nada disso. Sabe? Eu, na verdade, não peço agradecimento para as pessoas. Quem é presidente da república não faz as coisas pedindo agradecimento. Esse povo, você virou um povo de consumidores a crédito? Você não culpa um pouco a sua política? Não, deixa eu lhe falar uma coisa. Por que você é contra o consumo? Por que você é consumo? Eu só quero que o povo tenha dentro da casa dele o que você tem na sua. Isso não é ser consumidor. Isso é ter direito. Eu tenho o direito de trabalhar, direito de me vestir, direito de morar, direito de chegar à universidade, direito de ter acesso a um celular, a um computador, de comer um lanche no almoço. Sabe? Eu tenho o direito. Isso não é o consumo volúvel, sabe? De alguém que quer acumular para acumular. Não, as pessoas não estão acumulando. As pessoas estão sobrevivendo. É esse consumo, Fanny, é esse consumo que gera desenvolvimento. Se não tem consumo, não tem comércio. Se não tem comércio, não tem indústria. Se não tem indústria, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem salário. Se não tem emprego, nem salário, nem comércio, não tem indústria, nem consumo, tem fome e miséria. Ou tem guerra. Então, quando você eleva os mais pobres a serem consumidores, você está desenvolvendo não apenas a qualidade de vida dele enquanto consumidor, mas você está desenvolvendo o comércio e a indústria, a geração de emprego e a criação de novas empresas. Nenhuma empresa se implantará na França se não tiver consumo para o produto que ela produz. Da mesma forma que nenhuma empresa virá para o Brasil se não tiver consumo. Sabe? Aqui no Brasil, não é porque o juros é alto, porque o juros é alto. O Japão tem juros negativos há mais de dez anos, a economia japonesa não cresce. Ora, o que faz uma economia crescer é o poder de consumo da sociedade e a credibilidade e a previsibilidade imposta pelo governo. Sabe? O governo serve para isso, para que as pessoas acreditem e ele tem que funcionar como uma espécie de indutor. Aqui no Brasil, estão privatizando as empresas brasileiras e quem está comprando são as empresas estatais francesas. Aqui no Brasil, estão vendendo empresas brasileiras e quem está comprando são as estatais chinesas. Sabe? É assim. Então, esse país está perdendo a sua soberania porque o novo presidente não é uma figura que impõe respeito. Então, o que eu proponho é o seguinte, é que o povo brasileiro possa consumir aquilo que ele produz, que possa comprar aquilo que ele precisa e que possa viver dignamente, porque sem consumo você não tem sociedade. É assim que o povo brasileiro, é que o povo brasileiro possa ser uma grande 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 grande